Simpatia para Exumirim, agora no mês de agosto, por ele no seu caminho. Muito simples, mas antes disso, aperte o coraçãozinho vermelho, me siga e comenta, porque com seu Zé Pilintra você sempre vence. Vamos lá então. Pegue uma garrafa desta, dê três sopros, pegue o nome dele ou dela, escreva lápis num papelzinho e ponha dentro da garrafa, isto. Depois, pegue mel, ponha ali mel na garrafa, isto, adoce com mel. Depois, a tampinha da garrafa sopra de novo, dizendo assim. Três soprinhos. Exumirim, exumirim, traga ele logo para mim. Exumirim, exumirim, traga ele logo para mim ou ela e ponha em meu caminho. Feito isso, você fechará a tampa da garrafa, pegará uma vela desta, bicolor, e acenderá em qualquer lugar que você deseja, jardim, quintal, para Exumirim. Deixe a garrafa tampadinha, porque Exumirim está na garrafa e foi buscar ele. Quando ele voltar, você destampa a garrafa e agradece. Muito obrigado, Mirim, você trouxe ele para mim.